Beleza, pessoal. Vamos voltar um pouco. Obrigada por ser voluntário. Foi muito gentil da sua parte. Só quero ter certeza de que as crianças estão se divertindo. E aí, pessoal, dê uma olhada nesse website. www.cobracai.com, tudo minúsculo. Ah, obrigado. É, peraí, já volto. É bom. Oi. Oi. Gostei da fantasia. Ah, obrigada. Mas não é a mesma coisa sem o cloreto. Ah, que isso. O sódio é bem irado. Um assassino silencioso. É, olha só, eu... Tudo bem. Eu também ia preferir ser a sexy em vez da engraçada. Se eu tivesse a sua opção, né? Não fala assim. Saman, vem aqui. A gente vai entrar ao vivo. Vem logo pra cá. Ah, eu já vou. Podemos marcar alguma coisa depois? Já faz um tempão. Sim, eu adoraria. Vê se não fica com saudade. Poxi? Ah, obrigado. Estava torcendo pra você vir fantasiado. Talvez com um kimono de karatê. Ah, meu Deus. Eu não uso um desses há muito tempo. Ah, eu ainda não acredito que você e Ali terminaram depois do colegial. As coisas mudam. De vez em quando. Com licença. O que você tá fazendo? Divulgando meu negócio. Por que não cuidou do seu? Cuidado meu? Cara, isso... Isso é ridículo. Nós dois somos adultos, né? Só não entendo por que você quer trazer de volta o Cobra Kai depois de tudo que seu sensei fez com você. Porque eu não sou o Chris. E as lições funcionaram. Acercho primeiro. Sem compaixão. Ótimas lições. Não vou deixar você encher a cabeça das crianças com essas bobagens, Johnny. E é por isso que você tá me seguindo? Eu não tô te seguindo, Johnny. Eu só tô aqui pra... Pra onde você tá me levando? Você vai ver. Vem pra cá. Você tem que sair da escola agora, tá? Você não pode ficar aqui. Tô falando sério, hein? Eu sei que você tá. Beleza, estamos prontos? Vamos chegar nas mães dos dragões. Ai, calma aí. A gente tem tempo. Não. Droga. Acabamos de perder pro Dr. Who. Preciso ir ao banheiro. É, eu também. O ponte tá fazendo efeito. Ai, meu Deus. Que patético. Ela parece uma porquinha. Então, o que quer me mostrar? Ah, tá aqui no meu bolso. Você pode me ajudar consigo? Posso. Ai, que coisa dura. Ai, peraí. Tá quase lá. Eita. Tá bom, já chega. Pai, o que tá fazendo? Não é o que você tá pensando. Eu sei o que eu tô pensando. Eu sabia que tinha alguma coisa errada quando você não comeu o atum. Pai, você disse que não ia me envergonhar. Filha, confie em mim. Esse cara não presta. Eu ia dar isso pra ela. Era da minha avó e eu queria dar pra Samantha. Filha, desculpe. Não, fala comigo. Filha. Samantha.